Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim falar da quinta temporada de Cobra Kai que estreou nessa última sexta-feira, dia 9 de setembro. Então antes de continuar eu vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, isso aqui vai ser um vídeo com spoilers e finalmente eu posso usar essa roupa porque desde quando eu comprei eu nunca tive a oportunidade de usá-la para poder gravar e falar sobre Cobra Kai. Na última temporada, na temporada anterior eu estava com o canal parado por alguns problemas pessoais mas agora nessa quinta temporada estou aqui de volta usando o meu kimono de Cobra Kai para poder trazer este vídeo especial para vocês. Eu ainda pensei em trazer um vídeo sem spoilers e depois um outro com spoilers mas cara, a série já está aí, metade das pessoas já devem até inclusive ter maratonado então vamos fazer logo uma análise com spoilers. Então pessoal, eu achei que essa quinta temporada ela deu um salto em relação a anterior principalmente em muitas resoluções e principalmente em algumas perguntas que tinham ficado sem respostas e até mesmo alguns dramas de alguns personagens eu achei que aqui foi bem trabalhado em algumas questões e a gente vai falar, tentar falar de quase todos aqui. Vamos começar pelo Miguel, né? Depois que teve o final daquela quarta temporada, que teve o torneio regional o Miguel decidiu ir para o México para encontrar o pai dele. Até então eu achei que seria um arco até interessante e na verdade eu até pensei que ele iria ficar até um pouco de fora dessa quinta temporada justamente pelo fato do ator estar gravando o filme do Besouro Azul e foi surpreendido positivamente com a participação e até mesmo o desenrolar do personagem aqui. E beleza, a gente teve o encontro dele, né? Digamos, com o Hector Salazar, que é o pai dele e até no momento que ele apareceu eu também fui enganado eu pensei, cara, esse cara não é tão ruim assim ele não vai ser, nossa, um ditador, uma pessoa tão cruel assim será se ele realmente é esse cara? Eu ainda questionei se o Miguel estava procurando a pessoa certa mas depois que ele ligou para a mãe dele e a mãe dele falou que, olha, Miguel, eu preciso te contar uma coisa o seu pai, né, ele não é bem assim e ele não sabe da sua existência ele nunca sabe que eu tive um filho então eu meio que fiquei assim, falei, cara, não, não deve ser tão ruim assim então o Johnny, juntamente com o Rob, eles vão até o México atrás dele e ele percebe que o Hector não é essa pessoa tão cuidadosa, tão amorosa e tão familiar quanto ele pensou então beleza, eles encontraram o Miguel o Miguel descobriu que o pai dele, na verdade, é um babaca que só pensa nos negócios mas eu achei que essa parte aqui se resolveu muito rápido em apenas dois episódios assim, beleza, eu até entendo algumas coisas assim da série justamente porque a série, ela tem um ritmo mais acelerado mesmo a duração dos episódios são curtos mas eu ainda pensei que isso iria perdurar mais um pouquinho vamos supor, até ali o quarto, quinto episódio eu acho que seria interessante, mas ok conseguiram se encontrar, o Johnny encontrou ele levou ele de volta para os Estados Unidos e até aí, tudo bem bom, vamos falar do Terry Silver o Silver, ele se tornou um vilão aqui nessa temporada muito, mas muito mais potente eu posso dizer assim diferente do Crazy, que eu sempre achei o Crazy um vilão extraordinário nós tivemos aqui uma versão ainda mais brutal mas ao mesmo tempo sagaz vindo do Silver porque diferente do Crazy porque o Crazy, ele é malandro eu posso usar esse termo o Crazy, ele joga na malandragem já o Silver, ele tem um poder de persuasão ameaçador e que facilmente convence as pessoas porque a gente viu que ele trabalhou muito nessa questão psicológica ele destruiu o psicológico do Daniel destruiu o psicológico da Tori e de várias outras pessoas que estão ali ao redor mas principalmente porque ele causa esse medo nas pessoas então, quando aconteceu aquele lance que ele bateu no Arraia e forçou o Arraia a falar que foi o John que bateu nele então, a gente já sente que esse personagem ele é ameaçador por si só ou seja, ele se tornou uma grande ameaça não apenas para a família do Daniel LaRusso como para todos ali do Vale principalmente para aqueles adolescentes que estão ali com ele e eu gostei muito das adições que a gente teve aqui nessa temporada com a Kim e eu achei que a Kim ela foi uma personagem que ela agregou muito aqui nessa temporada que ela veio para ser, digamos o braço direito do Silver mas ela agia com as suas próprias mãos ou seja, ela não estava ali para obedecer ordens do Silver ela estava ali para andar, digamos lado a lado com ele e tentar expandir ainda mais o Cobra Kai e eu acho que a Kim ela veio porque eu acho que a gente precisava um pouco de ter uma vilã feminina sabe? a gente precisava de ter uma presença feminina que descaracterizasse das demais porque beleza no início a Tori ela teve um pouquinho de vilanismo eu posso dizer assim ela tem essa rivalidade com a Senha até hoje, certo? mas a gente não tinha assim uma mulher que viesse e realmente causasse impactasse bom, vamos falar do Daniel eu acho que o Daniel aqui nessa temporada a gente viu uma desconstrução dele certo? e não apenas dele como também da Amanda e da Senha e eu acho que vou falar dos três aqui como um todo e também do filho dele o irmão da Senha eu acho que todos os quatro os quatro membros da família eles tiveram ali os seus arcos individuais mas um complementou o outro a gente viu pela primeira vez o Larusso completamente bêbado acabado chegando na casa do Johnny fedendo a bebida o Johnny pra você ver como que os papéis inverteram o Johnny que sempre foi aquele cara que não tava nem aí aquele cara largado que vivia bebendo e tal era o homem que estava ali sentado conversando com o Larusso cara você precisa tomar um jeito a situação não pode ficar dessa forma você tem que agir e o Larusso ele ficou assim arrasado com tudo que tá acontecendo porque a Amanda ela não tava mais gostando não tava mais aturando esse lance de Karatê de Cobra Kai de Terry Silver de John Kreese então meio que o casamento dele já estava entrando em colapso e isso não era dessa temporada isso já tava vindo das temporadas anteriores então eu gostei muito que quando a Amanda ela digamos chutou o balde e decidiu ir pra Ohio e encontrou a amiga dela Jessica que eu gostei nossa eu amei o retorno da Jessica aqui nessa série e eu acho que a Jessica ela também foi uma adição muito importante pra resolver esse arco da Amanda certo porque eu acho que se não fosse ela se não fosse a Jessica a Amanda ela iria continuar ela iria percorrer essa temporada magoada com o Daniel magoada com tudo que tá acontecendo e ela não iria perceber que o marido dela é a vítima e não é ele que está atacando não é ele que está pondo a família dela em perigo é ele que é a vítima ele que está sendo atacado então o mais coerente que é cara eu como esposa eu poderia ajudar o meu marido eu deveria estar do lado dele então gostei muito da aparição da Jessica porque a Jessica acabou dando esse choque de realidade pra Amanda e isso também influenciou muito na Sam a Sam eu acho que 90% das pessoas que assistem Cobra Kai odeiam a Sam eu não vejo motivo de ter todo esse ódio eu não odeio a personagem mas acredito que ela ainda ela dos jovens é a personagem que tem o arco mais desinteressante certo mas aqui eu também achei que ela teve uma leve evolução certo eu achei que ela está amadurecendo sim como personagem ela está amadurecendo não apenas nas questões de uma lutadora mas também da filha do Larusso e também da namorada do Miguel apesar de que essa questão ainda não está 100% resolvida mas enfim e também a gente teve o irmão dela né que eu achei que ele melhorou muito nessa temporada eu achei que ele teve um desenvolvimento um pouquinho melhor eu sei esse sim esse eu sempre achei o personagem mais desinteressante da série nunca gostei dele sempre achei ele muito muito qualquer coisa e aqui por incrível que pareça eu gostei do irmão da Sam cara isso é surpreendentemente incrível e vamos falar do Kenny cara o Kenny ele ficou um porre um porre nessa temporada que cara era um personagem assim que quando quando ele aparecia mano me dava um ranço sério me dava um ranço assim tão grande nossa ah não gente de novo esse garoto porque cara beleza ele passou por aquelas questões na temporada anterior ele sofria bullying por conta do Larusso e ele se sentia um fracote ele se sentia um fracassado ele queria se tornar uma pessoa mais forte então beleza vou entrar no Cobra Kai vou me tornar uma pessoa forte olha o Silvio ele está me dando essa oportunidade pra eu poder me vingar dos meus inimigos só que o problema as motivações dele estavam extremamente rasas e nem mesmo com o Rob que outro personagem que eu achei que amadureceu assim no nível extremo o Rob mesmo tentando aconselhar ele e falar olha Kenny você está indo pro caminho errado eu já passei por isso eu sei como que é estar no Cobra Kai eu sei como é que eles trabalham na nossa mente faz nos sentir poderosos faz nos sentir fortes achando que tudo que eles fazem é correto mas na verdade não é então o Kenny ele continuava com aquela brutalidade não que se dane você o seu Miyagi-Do você é estudinho eu sou o que sou eu vou fazer isso porque eu quero vou me vingar do Larusso vou me vingar de todo mundo e cara não convence essa esse desejo de vingança de um garoto desse tamanho cara sei lá não bate entendeu não sei se vocês estão me entendendo então toda vez que isso acontecia toda vez que ele aparecia e ficava com essa pose de macho com essa pose de valentão mano foi o personagem que mais me irritou nessa temporada e olha que o o Silver ele não me irrita tanto quanto esse garoto e tivemos uma outra adição que foi o Mike Barnes que eu gostei muito da presença dele aqui apesar de que não foi uma adição digamos 100% relevante para essa temporada mas eu gostei porque além de ter servido como um easter egg ele acabou contribuindo ali no final principalmente no final mas eu ainda achei que poderiam ter colocado algumas coisas algumas atribuições a mais para ele aqui cara agora um personagem assim que eu amei tipo assim amei de cabo a rabo desde o começo quando ele apareceu até o final foi o Chosen cara o Chosen para mim ele é a maior adição a maior agregação para essa temporada e tudo o que ele trouxe tudo que ele entregou aqui nessa temporada trouxe um nuance assim geral para toda a série e para todos os personagens envolvidos seja aqueles que estão próximos dele seja aqueles que são inimigos dele nesse caso o Terry Silver eu gostei muito desse lance dele se infiltrar no Cobra Kai para fazer o teste como sensei para tentar descobrir os planos os planos dele e eu inclusive eu queria ter visto um pouquinho mais eu queria que ele tivesse ficado um pouco mais tempo ali infiltrado no Cobra Kai eu acho que seria uma coisa bem interessante mas cara o Chozen ele simplesmente me surpreendeu em todos os aspectos porque ele é aquele homem durão certo mas ele ao mesmo tempo ele é ele tem compaixão ele é amoroso ele é carinhoso ele é respeitoso e uma coisa que ele fala muito aqui nessa temporada é sobre a questão de honra e dá para perceber que ele não honra apenas o próprio Daniel Larusso como ele também honra todo o legado do Miyagi-san ele honra todo o legado do mestre dele e da arte marcial do Karatê como um todo então esse respeito que ele tem até mesmo o respeito que ele tem pelas outras pessoas ao redor não apenas o Daniel Larusso isso acabou influenciando muito nos jovens então quando ele faz aquele exercício lá do ovo que eu achei muito engraçado esse exercício mas depois a gente viu que os jovens acabaram utilizando esse exercício lá no final quando eles precisavam proteger o tablet para eles para o Larusso conseguir postar o vídeo para o YouTube cara eu achei aquilo fantástico porque aqui nessa temporada os jovens eles tiveram a chance de além de aperfeiçoar aprimorar suas técnicas que eles aprenderam com o Larusso e com o Johnny eles também aprenderam algo com o Chose então o Chose ele não estava ali simplesmente para servir como um easter egg qualquer como um personagem a mais qualquer ele estava ali para contribuir e olha contribuiu muito é tanto que na luta final dele contra o Silver mano sério eu morri de medo porque eu jurava jurava que ele iria de fato morrer graças a Deus que não aconteceu pelo amor de Deus produtores do Cobra Kai não faça uma coisa dessas comigo porque eu não vou aguentar gente o Chose é foda e agora gente vamos falar da Tori cara a Tori eu vou admitir no começo eu não gostava dela não gostava dessa personagem achava ela muito chata muito enjoada muito mas depois cara ela foi ganhando ela foi ganhando um background assim tão forte e aqui nessa temporada eu vou dizer ela entregou tudo a personagem dos adolescentes nessa temporada foi a melhor tivemos também o Rob que eu acho que o Rob ele teve uma participação muito importante nessa temporada mas eu acho que o arco da Tori é o arco assim é o arco mais pés no chão eu posso dizer assim é o arco que realmente a gente vê a realidade hoje pelo menos eu eu não vejo mais a Tori como uma menina valentona uma menina que está tentando aprender Karate eu vejo a Tori como uma menina frustrada com a vida enganaram ela está sofrendo está passando perrengue está tentando cuidar da família dela está sem dinheiro está sem emprego e está tentando ser alguém na vida é essa a imagem que eu tenho da Tori hoje e aqui ela mostrou que é isso que ela está tentando ela passou por momentos de ter sido enganada ela ficou transitando entre lados ela não sabia em que lado ficava beleza fico do lado do Cobra Kai fico do lado do Larusso de que lado eu vou ficar até o momento que ela tem essas conversas com o Chris na prisão e o Chris fala para ela olha fica mais um tempo no Cobra Kai vai tentando descobrir quais são os planos desse cara e isso e isso e aquilo e beleza ela estava cumprindo bem o seu papel mas a pressão psicológica principalmente por ela saber que o Terry Silver pagou o árbitro para trapacear no regional para fazer que ela vire campeã ela tentava de todos os modos disfarçar a insatisfação dela mas ela não conseguia e por conta da Kim com a chegada da Kim ela ganhou digamos uma pressão psicológica a mais além do que ela já estava sofrendo com o Silver então aquilo foi demais para ela ela viu que cara o que é que eu estou fazendo pessoas estão se machucando pessoas estão sofrendo por conta de uma covardia minha talvez ela possa ter dito isso em algum momento do subconsciente dela então eu gostei que finalmente ela juntamente com a Sam elas tiveram esse acordo elas tiveram essa conversa porque cara a rivalidade delas era a coisa mais inútil da série inteira porque não tinha nenhum propósito era uma rivalidade beça apenas ah você roubou meu namorado você também roubou o meu nada mais justo vamos brigar colega essa rivalidade delas tinha que ter um fim assim como teve um fim a rivalidade do hobby junto com o miguel que eu gostei muito da forma que eles resolveram então eu acredito que a tory ela veio com muita força ela veio com muita garra e acredito que ela ainda vai ter muitas mais muito mais coisas para nos entregar nas próximas temporadas que eu acredito que vai ter a sexta sim apesar da netflix ainda não ter renovado e para finalizar galera o john crazy cara eu confesso que eu não esperava a tática dele quando o larusso e o john eles foram até a cadeia e falaram olha se você ajudar a gente eu prometo que vou pagar um bom advogado para você e a gente vai tirar você daqui e tal e beleza e eu fiquei convencido que eles realmente iriam ajudar porque eu estava pensando que o john realmente estava arrependido que ele iria virar o jogo que dessa vez ele iria ter uma redenção e ele iria passar para o lado do daniel eu inocentemente pensei que seria isso o daniel conseguiu arrancar as informações dele e ele acabou enganando o crazy eu falei ah então o negócio não é bem assim mas o john crazy também enganou a gente também enganou a todos nós e ele conseguiu fugir da prisão com uma estratégia mirabolante mas ao mesmo tempo genial e ele está aí de volta ele vai voltar obviamente gente não tem como não ter outra temporada com certeza eles vão fazer sim e agora a gente tem o retorno dele às raízes ou seja a gente vai ter o retorno do john crazy como o vilão de fato de cobra kai o terry silver foi preso mas eu acredito que ele não vai ficar 100% de fora da jogada eu acredito que na próxima temporada ele vai ter praticamente o mesmo papel que o johnny teve nessa aqui o crazy ele sempre teve aqui ele teve um arco um pouco mais isolado mas de uma certa forma ele acabava contribuindo ali como um todo principalmente ele sem querer ajudou as decisões da tori né então por conta do que ele fez a tori acabou tomando uma atitude e indo até os larusso para contar tudo o que estava acontecendo certo como também na questão do próprio daniel e do johnny também então eu acredito que agora ele vai estar com sangue nos olhos ele vai estar com sede de vingança porque ele foi enganado pelo daniel foi enganado pelo johnny ele está puto porque tiraram o cobra kai dele e velho ele vai voltar querendo se vingar de todo mundo e como ele não sabe que o terry silver foi preso obviamente eu acredito é uma teoria minha eu acredito que é assim que ele voltar beleza primeiro vou tirar o terry silver do comando vou derrubar recuperar o que é meu recuperar o cobra kai depois vou atrás do larusso vou atrás do johnny do lawrence de todo mundo de você vou me vingar de todo mundo e eu acredito que é isso mesmo que ele vai fazer cara eu acredito que eu falei tudo o que eu queria falar esse vídeo ficou bem mais bem mais longo do que eu pensei mas se tiver alguma outra coisa aqui eu pontuo ou nos comentários ou talvez eu faça outro vídeo mas provavelmente esse vai ser o único vídeo dessa temporada de cobra kai que eu vou trazer para vocês mas eu gostaria de saber a opinião de vocês o que vocês acharam dessa quinta temporada o que vocês acharam de tudo isso de todos esses arcos que eu comentei aqui de cada um desses personagens gostaria muito de ouvir a opinião de vocês então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar seu like de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ativar o sininho das notificações porque assim sempre que sair um vídeo novo aqui você vai ser notificado beleza? beijão e até a próxima Rossi e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti